Mas nós não conseguimos forjar o movimento em defesa do Rio Grande do Sul. Porque o pessoal diz assim, não, mas a dívida que a União tem com o Brasil é impagável. Não tem como pagar. E é verdade. Mas a dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União também é impagável, pô. Então o que é que nós queremos? Nós não queremos dinheiro. Nós não queremos obra. Quer dizer, ele não nos paga e nós fizemos a compensação com o que deixamos de receber. A finança do Rio Grande do Sul, onde é que ela começou a desligorar? A lei Candir entrou em vigor, a economia deixou de arrecadar. Hoje, toda a dívida nossa é em função disso, pagar a dívida para a União. O que eu quero é, é muito simples, a União não tem como pagar. Nós não temos como pagar a União, então faz a compensação. Essa deveria a União do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso valia a pena sentar na mesa e discutir.